O Zico sempre foi um cara maravilhoso, amo o Galinho. Fui pra Salvador, não queria mais voltar pra cá, não. E aí esses caras... Aí eu vejo o Elau, né? Seu Jorge Elau. Foi lá em casa, convenci meus pais. E a família toda, né? Aí vieram todo mundo pra cá. E aí foi aí que eu... Ele trouxe todo mundo? Trouxe todo mundo. Arrumou casa pra galera? É, a gente comprou uma casinha aí, aqui no Santa Mônica. Na época a Bahia era bem tranquila, né? E aí meu irmão falou que ele não ia morar aqui, não. Que ele não ia morar, não, na casa. A gente ia morar, mas ele... Então foi difícil pra caramba pra mim. E aí esse carinho do pessoal foi que... Que me levantou de novo, né? E voltou mais forte. O Moza me levava pra criar... Eu comei na casa dele. Lá com o Tia Ivone, o Tio Perilo. Os pais de Moza, né? E ele sempre me levava pra almoçar. Adílio também, Andrade. A gente saía no shopping. Os caras me abraçaram de um jeito, cara. O Adílio, se eu não me engano, ele é da Cruzada São Sebastião, né? Cruzada, é. Do lado, né? Do lado. Bem do lado. Tinha um espagodinho ali, né? Esses caras eu não esqueço, cara. Júnior, pô. Essa rapaziada toda aí, cara. Tá aqui, ó. No coração mesmo. Como os irmãos que o futebol deu pra gente, né? Eu não posso esquecer. E as pessoas que me ajudaram, que não esqueço nunca, cara.